Posso te chamar de esquerdinha, rapaz? Tu joga muita bola, hein? Jogo maravilhoso, belo gol, partida dificílima. Oferece teu gol pra quem? Ah, pra minha mãe, meu pai, minha família toda. Meu amigo que tá machucado. Tenho que agradecer a Deus por causa do jogo. A maior vez, se não fosse ele, ele não estaria jogando. Deu pra cansar, não viu? Jogo de tirar o fôlego, pra você respirar. Jogo de tirar o fôlego exigiu demais do futebol do Heliópolis e do Barra. Jogo que qualquer jogador gosta de jogar, não é isso? O jogo foi pegado, o time deles é forte. Mas agradecer a Deus por um ponto, pelo menos trazer um ponto pra casa. Muito obrigado, jogador famoso fala aqui do esquerdinha. Tá cansado, hein? Valeu, hein? Obrigado, hein? Obrigado.